Olá, estamos em Boa Vista, capital de Roraima, onde a presidenta Dilma Rousseff entrega nesta quarta-feira quase 3 mil apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. A expectativa é de que mais de 10 mil pessoas sejam beneficiadas. E entre essas pessoas está a família que nós vamos visitar agora, que é formada pela Joyce, que está bem aqui na cozinha, pela sua filha Gabi, pelo Emanuel e também pelo Denis. Tudo bem, Joyce e Denis? Tudo jóia? Vocês moram de favor aqui nesta casa, que tem três cômodos, né? E agora, qual é a sensação de receber as chaves da casa própria? A sensação é inexplicável. Vamos ter agora nossa casinha própria, vamos poder agora colocar a chave lá e abrir, entrar, quando a gente entrava, entrar com o pé direito pra lá. É nossa, né? Nossa, estamos dentro da nossa casa aqui pra... E a alegria, né, dos nossos filhos, de ter um lar que vai ser realmente deles. E sem contar que próximo desse lar vai ter lugares pra eles se divertirem, escola perto, vai... Tá tudo do jeito que a gente pediu pra Deus. Agora, deixa eu pedir licença pra vocês, Joyce e Denis, pra mostrar um pouco da casa que vocês moram, que é uma casa muito bem cuidada, né? Uma casa de dois quartos, né? Tem um banheiro aqui. Vou mostrar pra vocês, dá pra ver aqui, olha. O banheiro. Aqui é onde dormem os filhos do casal. Então, nesse quartinho aqui, deixa eu mostrar aqui, opa, vamos aqui, tem uma recepção, se eu posso dizer assim, né, uma mini sala, a cozinha e aqui o quarto do casal. É uma casa relativamente confortável, mas não é a casa de vocês. É uma casa de favor. E eu acho que nada é como a casa da gente, tá certa? Exato. E aí, qual é a sensação, então? Agora, lá, como o Denis falou, vai abrir a porta e vai ter aquela sensação de que tô em casa, é a minha casa, é a casa dos meus filhos, né? Isso. É uma vitória. Isso. Uma vitória que a gente é muito grato pelo governo federal, por estar dando essa oportunidade, da gente ter a nossa casa própria, né? Porque se não fosse ele, acredito pela situação que tá no dia de hoje, a gente não teria condição de ter a casa própria. Certo, Denis, e a prestação que vocês vão pagar lá é de 47 reais. Aqui vocês não pagam nada, vocês moram de favor, mas também é de vocês. Lá vocês vão pagar 47 reais. Joyce, vai pesar no bolso da família? Porque o Denis, ele tá desempregado por um problema de saúde, ele não tá podendo trabalhar, faz alguns bicos e você é dona de casa, cuida dos meninos e recebe o bolso da família que ajuda a pagar as despesas de casa, né? Além dos bicos que o Denis faz pra poder ajudar a família. Esses 47 reais vai fazer falta no final do mês? Não. É bem pouquinho, né? Muito barato, né? Pensa, é dado, né? Tô do governo federal, mas a gente vai pagar bem barato. 47 reais não vai fazer falta, não. Aí dá pra pagar, o que é nosso, né? Pagar com gosto, né? Com gosto. Tá certo. Então vamos deixar aqui uma mensagem final pra quem tá vendo esse vídeo, as pessoas que acompanham a TV NBR nas nossas redes sociais. Uma mensagem que vocês querem deixar desse sonho realizado de finalmente ter a casa própria pras pessoas que estão assistindo a gente e que vão ver também a entrega dessas casas no residencial aqui em Boa Vista, feitas, a entrega feita pela presidenta Dilma Rousseff nessa quarta-feira. A nossa mensagem é que crer em Deus, ter fé, muita oração e acreditar, né? Acreditar no nosso governo que através dele está eu e minha esposa aqui, minha família muito feliz, que vamos ganhar nossa casa própria. Então é isso, gente. Muita fé em Deus e vamos acreditar no nosso governo aí porque a gente tá muito feliz com ele, né? É isso aí, obrigada, Denis, obrigada, Joyce, a Gabi, o Emanuel, dá tchau, Emanuel. E você acompanha toda a cerimônia de entrega das quase 3 mil casas, unidades habitacionais, são apartamentos, na verdade, do Minha Casa Minha Vida, aqui nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do Governo Federal. De Boa Vista, Luana Karen. De Boa Vista, Luana Karen.